Então, boa noite a todos e a todos. Temos aqui um bate-papo aqui nessa noite, né? Temos com o André Takashi. André, se apresenta para o pessoal aí, para o pessoal, alguns já devem te conhecer, mas outros não, né? Se apresenta aí para o pessoal. Certo, Toninho. Bom, gente, meu nome é André Takashi. Eu sou sociólogo, analista político, faço gestão de projetos também. Tenho uma militância já de algum tempo, aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Talvez algumas pessoas me conheçam da época que eu era do movimento Passe Livre. Fui membro fundador, tal. Ou da época que eu era do Centro de Minha Independente, muitos anos atrás. E desde então, hoje em dia eu estou em diversas outras frentes. Mas atualmente tenho me dedicado mais a projetos de formação política, através de um site chamado Caixa de Ferramentas. E também tenho me dedicado a projetos editoriais junto à autonomia literária. A editora aí que está editando alguns livros da esquerda mais contemporânea, né? E também me ajuda a manter um centro cultural, né? E co-working na região do Bixiga, que é o Ateliê do Bixiga, onde funciona a autonomia literária, editora elefante, casa mestre Ananias, cultura popular baiana e diversos outros projetos. Então, também apresento um programa, né? Na Caixa de Ferramentas a gente tem um canal de YouTube. E aí eu apresento um programa que vai ao ar toda segunda e quinta, às nove da noite, que é o Conjuntura e Coronavírus, onde a gente discute a conjuntura política com o contorno da pandemia, né? O André, você falou um pouco desse projeto aí, Caixa de Ferramentas, que é um projeto de formação política à distância, né? Fala um pouco sobre ele, né? O pessoal que queira, de repente, conhecer ou participar, o que faz pra, né? Se tem inscrição, tá aberto, é roda de conversa, como que funciona isso? Então, Toninho, é um projeto que já tava, né? Vem desde o ano passado, no passado a gente fez um piloto e tal, e agora a gente tá prestes a relançar. O Caixa de Ferramentas é um site de formação política online, de diversas correntes da esquerda, assim, a gente quer ter um contorno bem amplo, né? CaixaDeFerramentas.org, o site, pra quem tiver interesse. A gente tá com uma... Ah, a gente tá com uma política de fazer a formação política, assim, bem ampla, mas sempre tendo o contorno do socialismo, né? E se não do socialismo, mas de outras ideologias relacionadas, como o próprio trabalhismo, né? E a questão nacional também. Então, a gente tem essa... Esses eixos de valorização da cultura nacional. Basicamente, a gente tem quatro grandes áreas temáticas, que é política, cultura, espiritualidade, e eu faço a você mesmo. E a gente começou com um curso com o Jones Manuel, ano passado, Marxismo e Questão Racial Colonial. Foi bem interessante, tivemos quase 200 inscritos, e o pessoal gostou do curso, assim. Depois a gente fez uma avaliação de algumas coisas técnicas que precisavam mudar, e agora a gente tá prestes a relançar o site, e vai ser com o curso do Jones, mas também com o curso do Sociologia dos Orixás e Introdução ao Poder Popular. E a nossa meta é lançar um, dois cursos por mês, a partir do momento que o site estiver no ar. Durante a pandemia, a gente tem feito cursos através do Zoom. Então a gente fez Lenin, vida e obra, com o Breno Altman e Walter Pomar, Gramsci, vida e obra. E a gente fez também novas teorias populistas, com o professor Daniel de Mendonça, onde ele fala das teorias populistas do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, do populismo de esquerda. E agora, pra julho, a gente tá começando a divulgar um curso dos 50 anos da vitória da unidade popular no Chile. Que vai ser com o Breno Altman e com o Walter também. Então dá pra ver que é bem amplo, assim, né? A gente também tá discutindo um curso sobre história do trabalhismo, com o pessoal do vereador Leonel Brizola, do PSOL, lá do Rio de Janeiro. Tá caminhando, assim, um cardápio, né? De cursos bem amplos e que a gente acha que sejam bem úteis pra essa fase da organização da esquerda. Enfim, a formação é fundamental pra gente ter organização, pra gente ter métodos de análise da realidade e saber o que fazer. E também pra gente conhecer a história. Por isso que um dos outros cursos que estão sendo editados, ainda não tem previsão de ficar pronto, porque tem outros na fila, é o História das Estratégias da Esquerda Brasileira. Tem diversos professores e tal, onde a gente faz um levantamento histórico, né? Das diversas estratégias que já permearam a esquerda brasileira até agora. E esse processo de formação, ele tem um objetivo da gente fortalecer mesmo um ambiente favorável ao surgimento de pautas democráticas, nacionalistas e populares aqui no Brasil. O curso foi piloto, né? Agora vocês estão, eu acho que ele implementa outras questões. Mas a ideia é que seja presencial nesse momento de pandemia, vocês fazem virtualmente. Os encontros é o quê? Uma vez por semana? Como que é isso? Não, a ideia sempre foi que fosse online, Toninho. Pra gravar o curso. É, gravar o curso. E os alunos entrarem no momento que eles acharem melhor. Porque... Ah, tá, entendi. Porque a ideia dos cursos é que eles não sejam só vídeos. Isso foi uma avaliação que a gente teve. A gente quer que quando a pessoa entre no ambiente do curso e clique na aula correspondente, tenha... Seja quase um verbete, sabe? Uma página com textos, com fotos, com gráficos e o vídeo da aula ser mais um elemento. Porque o que a gente tem visto muito é o pessoal se concentrando só no vídeo e não usando os outros recursos que a internet possibilita. Então, esses cursos que a gente está fazendo agora, diferente do piloto que a gente fez, eles vão ser bem mais completos. Vai ter texto, vai ter mais material pra download. A gente está discutindo melhor como construir cada curso. André, como que você está vendo a conjuntura nesse momento? Eu converso com várias pessoas, um dos acham que a nossa pseudo-democracia, vamos chamar assim, ou esse processo democrático que vem no Brasil, estava avançando principalmente na década de 80, 90, com Bolsonaro, isso corre perigo? Ou você acha que Bolsonaro não tem nenhuma possibilidade de fazer uma intervenção mais forte nesse momento na sociedade? Ou seja, que ele perdeu força até ao ponto que ele não tem mais uma base popular tão ampla, que o Supremo não está com ele, que a imprensa, pelo menos a parte da mídia, da grande imprensa, está com ele, que ele não tem nem parte do exército, ou ele não teria a condição de fazer uma aventura de um golpe realmente formal. Como que você está vendo a conjuntura hoje? Porque eu acho que uma das questões que você deve estar, inclusive, dialogando com esses cursos é que eu acho que está um pouco dividido. Alguns achando que realmente nós podemos sofrer um golpe a qualquer momento e outros que faz uma análise que ele perdeu força para isso. como que você vê essa conjuntura? Então, antes de eu responder, só avisar o pessoal que eu coloquei aqui no chat. Ah, eu coloquei no privado, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, não dá para colocar no live? Não dá. Bom, é que eu estava colocando aqui no chat o site e o nosso canal de YouTube, né? Mas eu vou mandar aqui para o pessoal aí da organização e eles colocam aqui. É, parece que já colocaram, tá? Está até o cheio até aqui. Ah, já colocaram? Ah, já colocaram? Tá, tá, perfeito. É, está mandando aqui embaixo. Ótimo. Então, tá. E aí, o... Bom, só pergunta em relação ao Bolsonaro. ele estava numa escalada sem oposição de fato, né? Sem o... Quando eu digo oposição, eu estou falando de forças concretas se colocando contra o avanço dos absurdos dele. Um milhão de crimes de responsabilidade executados aí nesses um ano e pouco que ele está no governo e ninguém fazia nada de concreto, né? Como uma demonstração de força para segurar o Bolsonaro. E aí, agora, a gente viu, mais recentemente, uma ofensiva grande, não só do... da sua tradicional grande opositora Rede Globo, mas a gente tem visto uma ofensiva grande também por parte do STF liderado pelo Alexandre. E... No começo, estava parecendo que não estava adiantando nada, que ele é maluco o suficiente para peitar o STF. no começo das últimas semanas para cá, depois que atacaram o gabinete do ódio, o suposto gabinete do ódio, e... prenderam o Queiroz, a gente viu que ele ficou quieto, né? Inclusive, acho que um dos comentários que eu mais ouvi essa última semana foi que o Bolsonaro calou a boca. E... isso daí, para mim, é um indício de que... de que ele sentiu o golpe. Ele... Essa prisão do Queiroz, essa atuação conjunta do Ministério Público, o Ministério de São Paulo, do Rio, né? Ao mesmo tempo que o STF está acionando a Polícia Federal, deu uma balada nele. Agora, esse silêncio, ele também pode representar que ele está se preparando para uma movimentação mais ousada. E... o que não parece ser o caso, porque... o que está acontecendo agora é uma... é uma negociação muito forte com o Centrão, o Exército negociando cargos no governo com o Centrão, ocupando cada vez mais espaço também, como a gente pôde ver aí no Ministério da Saúde, que está completamente militarizado. E... então, está se formando... está se formando a base de sustentação agora desse governo, né? Que é o... que é o fisiologismo do Centrão, mais esse... essa... esse comportamento antipatriótico do Exército, né? De apoiar esse governo de ocupação, aí está entregando tudo. Então, talvez a gente possa ver o quê? Um período de trégua. Eu acho que a gente está vendo um período de trégua. Por quê? Não me parece que o Bolsonaro é o tipo de cara que vai aceitar ser tutelado. Eu não acredito que o Bolsonaro, ele... 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 se permita ser tutelado por muito mais tempo, porque ele já deu diversas comprovações que ele é um cara bem barra pesada, envolvido com milícia, né? Possivelmente tem algum desequilíbrio né? Psiquiátrico não diagnosticado aí. E... não é do feitiço dele ficar quieto desse jeito. Fora isso, a gente vê o quê? Que eles mudaram a legislação de armas. Então, então não é só o exército, né? O pessoal fala ah, mas o exército não apoia ele tanto e tal. Tudo bem, o exército ele é uma incógnita, né? A gente não sabe o que ele realmente pensa, mas a gente não pode esquecer que está tendo uma mudança dramática na regulação de venda de armas e que agora nem a munição é rastreada direito. Então, isso daí dá indícios de que tem um... uma articulação paralela, né? Junto com... Ele mesmo admitiu que ele tem uma inteligência paralela própria, privada. Então, ele não... Ele não... Não me parece que o Bolsonaro aposta só numa... Num apoio do exército, né? Enquanto força política armada que fique... Que fique sustentando ele. ele está procurando outras... Outras formas de forças políticas armadas, que parece polícia, esses clubes de atiradores, né? Nem que seja para ele ficarem só balançando as armas, mas ele está aí atrás. Então, não acho você vê uma possibilidade de guerra civil no Brasil? Olha, guerra civil seria se o outro lado tivesse armado. Eu vejo uma... Eu vejo uma possibilidade de um massacre muito grande. Porque... Porque... se o lado democrático tivesse armado, metade do exército tivesse com a gente, aí eu veria uma guerra civil, né? Seria... Agora, a gente tem uma possibilidade de um golpe estilo boliviano. Isso daí é o que eu acho o cenário mais provável. Se tiver uma ruptura, algum tipo de ruptura armada, eu acho que tem dois cenários mais prováveis. Um, é arranjar pretextos para implantar uma GLO ou várias GLO, as garantias da lei e da ordem para mandar exército, fazer intervenção, tal. E o outro, que é um cenário mais caótico e menos institucional, é o cenário de golpe boliviano, onde, por causa de fatos que levantam algum tipo de comoção nacional, as milícias irregulares começam a sair na rua, promovendo quebra-quebra e agressão de militantes e agressão de políticos, que foi o que aconteceu na Bolívia, e isso daí, e o que aconteceu na Bolívia? As milícias saíram na rua, começaram a caçar os militantes do Partido do Evo, botar fogo na casa deles, agredir, humilhar e tudo mais, e exigindo renúncia, em paralelo, a polícia entra em greve, não sai do quartel, se amotina nos quartéis, e o exército não faz nada falando que não vai se interferir na vida civil. Então, como é que foi o golpe boliviano? O país ficou na mão das milícias, os movimentos populares tiveram que se defender sozinhos, e aí eu acho que esse daí seria um cenário mais trágico, e eu acho que essa questão das milícias, dos grupos civis, com tendências violentas do Bolsonaro, são o que a gente mais tem que se preocupar, porque é tipo o lobo solitário, cachorro louco, às vezes o Bolsonaro fala alguma coisa que anima mais esse pessoal, e eles podem por conta própria ir lá e, sei lá, fazer um ataque em algum lugar, agredir o esquerdista da rua, sabe? Esse tipo de agressão para mim, eu acho que é o que a gente está correndo mais risco no momento, uma coisa assim meio anárquica, de estímulos gerais e acontecem coisas imprevisíveis. Mas, assim, num cenário de golpe, se ele tentasse dar um golpe, eu veria mais nesses dois aspectos, algum tipo de GLO, alguma coisa que justifique juridicamente fechar o STF e intervir em alguns estados, ou o golpe estilo boliviano. E a gente não pode esquecer outra coisa, o que aconteceu com o Itzel. O Itzel, ele estava aí fazendo oposição dura ao Bolsonaro, ou, de repente, chegou uma operação da Polícia Federal que levou celular, tudo, e ele ficou quieto. Poucos dias depois, o Dória já estava falando de reabrir o Estado também, né? Então, às vezes, o golpe não é inevitável. Às vezes, esse tipo de manobra que ele aparentemente está fazendo, pode também silenciar a oposição, não precisa necessariamente de um grande golpe. pessoa. Inclusive, aqui no Estado, eu me senti claramente, no Estado de São Paulo, que as polícias hoje estão muito mais alinhadas com o Bolsonaro do que do próprio Dória, né? Inclusive, um dos fatores que o Dória não quis implementar o lockdown aqui no Estado, porque achava que as polícias não iam, não iam, não iam fazer o trabalho, né? de Estado de inibir o povo, né? De ir para cima das pessoas, né? Para fiscalizar, né? Então, e a gente percebe isso mesmo, né? Acho que foi a primeira vez, pelo menos, né? Na minha militância, que eu, desde os 17 anos que eu milito, que eu vejo que eu vejo a polícia militar e civil aqui não alinhada com o governador, né? Isso está ficando evidente, né? Parece que o Dória perdeu essa capacidade aí com a polícia, né? Agora, mas assim, e como que, como que você vê também, eu não estou falando assim, de ir para a rua, não ir para a rua por conta da contaminação, mas você acha que teve o peso dos movimentos antifascistas, principalmente ligados aos times de futebol, de levar o povo na rua também, nessa confegemonia do bolsonarismo, né? Como que você vê isso? E fora isso, já juntando com a chama, é tudo meio aí na mesma resposta, né? Como que você vê hoje o papel das esquerdas nisso, né? Na hora que a gente não vê um movimento articulado, uma mente, se fala muito em frente para derrotar o bolsonarismo, mas na prática você não vê, parece que são palavras só simplesmente jogadas ao vento, como diz alguns, né? Mas a gente não vê uma efetividade, né? Faço crítica até ao pessoal, o partido que eu milito, quer dizer, a gente não vê uma articulação dos partidos, né? Fica uma oposição mais institucional, mas eu na Câmara falando mal do Bruno e tentando catar coisas do Bruno e a bancada do PSOL, parte da bancada do PT, ou na Assembleia Legislativa que nem está funcionando direito, né? A Câmara Municipal ainda está, no Congresso também, você vê a fala do Ivo Valente, da Sâmia, da Luiz Inundina, do Frente, mas coisas isoladas, opiniões pessoais, né? Não uma articulação dos partidos, né? Como que você está vendo a atuação da esquerda nesse sentido também, né? Do movimento de rua antifascista, inclusive puxado não por partidos políticos, não por sindicatos, né? Parece que a base parece que atropela as instituições e chama coisas para a rua. Como que você vê tudo isso? Então, Toninho, tem até um texto aqui que eu vou procurar aqui, cinco lições históricas, porque... Oi? Porque o... Isso aí que você está falando, né? Da base, atropelar e etc., né? A gente vê uma... A gente vê uma... Isso daí é uma coisa recorrente histórica, né? Tem um texto aqui do... Que é um capítulo, na verdade, do livro do Mark Bray, que é o Manual Antifascista, e aí tem um texto, tem um trecho desse livro que se chama Cinco Lições Históricas para Antifascistas. Eu vou colocar aqui para o pessoal compartilhar no chat e tal, né? Esse texto aqui, ele tem essa parte bem... Muitos líderes e teóricos antifascistas não levaram o fascismo a sério até que fosse tarde demais. As revoluções fascistas nunca foram bem sucedidas. Os fascistas sempre alcançaram poder legalmente. Outra lição. As lideranças socialistas demoraram mais que sua base para avaliar a ameaça do fascismo. Outra. O fascismo rouba ideologia, estratégia, cultura e imaginário da esquerda. E por último... E... Várias pessoas ou são textos seus? Só para mim saber. Não, esse daí é um texto... Esse daí é um texto do Mark Bray, do livro... Do livro Manual Antifascista. E aí nesse livro tem um trecho do livro que são esses cinco pontos. As cinco lições históricas dos antifascistas... Pros antifascistas, né? E aí são esses pontos que eu estava lendo. E esse daí encaixa com isso que você falou, né? Que a... As lideranças socialistas demoraram mais que sua base para avaliar a ameaça do fascismo. Eu acho que a ação das partidas organizadas, essa é a ação que a gente tinha que fazer inevitavelmente diante da escalada dos atos bolsonaristas pedindo o fim da quarentena, pressionando os governadores, tal. Acho que inevitavelmente com todos os riscos colocados a gente precisava ter feito essa presença nas ruas, né? E foi muito bom que tenham sido as torcidas organizadas, né? Porque elas têm um elemento de identidade que causa menos repulsa do que os partidos políticos já tradicionais que o senso comum repudia. Então, ter sido ter sido membros de torcidas organizadas, né? Porque não foi exatamente as torcidas, foram setores dessas torcidas. Então, ter sido eles, eu acho que foi bom. E é uma prova disso, né? De que a base, ela se antecipa a liderança na luta contra o fascismo. Porque, historicamente, as lideranças de esquerda avaliam mal essa ameaça. e agora a gente tem essa questão aí que se colocou da tal da frente ampla e tudo mais. Eu fico pensando também, né? Até que ponto, além de um discurso da boca pra fora, frente ampla, frente ampla, o que que isso daí legitima também, né? O que que esse discurso da boca pra fora legitima? Por exemplo, um evento aí com o Fernando Henrique Cardoso lá, eu acho que eu vi lá o Direitos Já, né? Que era um evento online que teve aí que tava praticamente todo mundo lá, né? E aí você começa a pensar, poxa, tá se perdendo a análise materialista da história. Porque um dos motivos do Bolsonaro continuar no poder é porque ele tá cumprindo a agenda econômica do liberalismo. Ele colocou um ultra-liberal lá que é o Paulo Guedes e esse, junto com os militares e a ameaça de uso de violência explícita do presidente é o programa econômico é o programa econômico e as armas o que garante ele lá, o que faz com que ele tenha sobrevida lá. E a partir do momento que a gente faz uma frente anti-Bolsonaro sem questionar a questão do programa econômico que sustenta ele, eu acho que é... Eu entendo que é um cálculo também, né? Eu acho que é um cálculo de setores da esquerda que querem mostrar pro grande capital que eles não precisam do Bolsonaro pra implantar o programa econômico genocida. Mas isso daí eu acho que não agrega muito pra luta popular, né? A gente... Ah, beleza, nos livramos do Bolsonaro, mas o programa do Paulo Guedes... Mas a política econômica continua a mesma, né? É, exatamente. E... Mas assim, a única vantagem que a gente tem, Toninho, que eu vejo, que eu tenho conversado com muitas pessoas, nessas lives a gente conversa com muita gente que faz análise de conjuntura também, né? Que estuda o exército e tudo mais. E o que eu tenho percebido da situação é o quê? A disputa grande tá se dando entre a extrema-direita e a centro-direita. E a direita mesmo, não digo nem centro-direita, a direita, né? E agora a esquerda e a centro-esquerda estão totalmente fora do grande jogo. A gente tá assistindo a coisa, os caras se matarem. Fala aí, Toninho. Essa análise também a gente fez aqui ultimamente em nossas lives, né? Quer dizer, a esquerda assumiu a centro-esquerda também e você vê claramente a disputa entre, vai, o PSDB e seus aliados, vamos dizer assim, né? Talvez como centro. E a outra direita do outro lado, né? PSL, Aliança, MBL e tal, né? E mais ainda, né? Você vê nitidamente já foi pra Rede Globo fazendo de tudo pra essa direita voltar ao poder, né? Porque não é que eles batem no Bolsonaro, eles querem a mesma política econômica, mas com o pessoal mais racional, né? Menos maluco, menos maluco pra tocar, inclusive, o programa, porque o medo deles, eu acho que pode cair o Bolsonaro e o programa ser questionado também. Exatamente. Com o PSDB, eles sabem que o programa não vai ser questionado porque os caras se maqueiam muito mais bonitinho, né? Bom moço, sabe o que tá falando, gesta, gesta muito bem, né? os governos, né? Como bons gestores, né? E várias questões. Eu também tenho uma análise muito parecida com a sua, assim, no sentido. É, porque é isso, assim, tem essa... E o que eu vejo, assim, também, historicamente, a única forma da esquerda se colocar nesse contexto é com força social. A gente tem que ter força social. que se traduz, uma das traduções é botar a gente na rua, né? Que fica meio difícil agora na pandemia a gente colocar a gente na rua, mas no momento que a gente vive também, me parece que a gente tá num... com as condições muito propícias pra se organizar. Porque tá todo mundo, né? Boa parte da população tá em quarentena, hoje em dia a internet atingiu uma boa parte aí das pessoas também, não é universal, mas a gente vê um alcance razoavelmente amplo de internet e banda larga. Então, é um momento propício pra gente começar a fazer formações, se organizar pra ir acumulando essa força social. Outra coisa que eu vejo que é fundamental, né? e que todos os movimentos populares de resistência aí pelo mundo utilizam isso de alguma forma e a gente não tá sabendo coordenar direito aqui no Brasil é a questão da assistência social durante a pandemia. A gente não tá mostrando as caras nas comunidades como deveria, mostrando pro povo que a gente tá junto, que a gente tá levando cesta básica, que a gente tá distribuindo máscara, que a gente tá dando um jornalzinho explicando o que que tá acontecendo, poucas organizações tão fazendo isso de forma sistemática e em escala, porque você vê muita coisa picada aqui, o coletivo ali tá distribuindo cesta básica não sei aonde, outra ali, tal, 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 muitas vezes vai lá e só distribui a cesta básica, não tem um trabalho político, tem outros que são exemplares, o MST tá fazendo ações muito exemplares de apoio durante a pandemia, a unidade popular também, tá fazendo com as brigadas de solidariedade, ações muito interessantes, mas a gente me parece que falta uma narrativa, me falta um, parece que falta um discurso mobilizador geral pra população entender que a esquerda tá na rua ajudando também, e isso daí é uma coisa que a gente precisa desenvolver, deveria desenvolver pra, entre aspas, aproveitar esse momento de pandemia pra se enraizar junto a quem mais precisa. Eu, inclusive, defendo que a gente precisa criar um estado maior dos movimentos populares pra combater o Covid-19, criar o Ministério da Saúde Sombra, criar toda uma estrutura de assistência social e uma agenda de reivindicações pra combater esse período, né, porque tá cada vez mais dado como certo e que não tem o que fazer, que a pandemia aqui no Brasil vai se estender até 2022 e que a gente nunca vai ter um lockdown, né, então isso daí também me assusta, né, eu vejo que já virou um consenso entre todo mundo de que é assim mesmo, não tem o que fazer, né. Ah, só uma coisa, Toninho, a questão do racha da esquerda, que você falou, né, isso daí ocorre porque a gente tá fora do jogo. Como a gente não tem relevância na disputa maior, a gente, naturalmente a gente começa a arranjar briga interna, né, porque não tem uma coordenação, não tem um guarda-chuva, não tem uma narrativa única que mobilize e que dê um norte pras nossas ações, então fica todo mundo brigando entre si, né, ninguém tem uma resposta, mas tá todo mundo se perdendo tempo, né, nessas pequenas disputas internas, que eu acho que o caso mais emblemático na esquerda é essa briga entre o Ciro e o Lula, mas a gente pode ver em todos os níveis, em todos os estados, a gente tá vendo que a esquerda tá cada vez mais desagregada e com cada vez mais conflitos. Uma conversa de Twitter vira um racha político de duas organizações, por exemplo, né, a gente tem visto cada vez mais esse cenário, muito porque a gente tá fora do jogo, né, a gente não tá conseguindo bater no Bolsonaro de verdade, não tá fazendo oposição ao programa econômico e aí, naturalmente, o pessoal começa a se devorar, né, que é o que tá acontecendo. Bom, o Marcos aí mandou uma boa noite pra gente e o João Ricardo falou da questão do nacionalismo, que eu acho um pouco que você, pelo menos eu tô entendendo que você também tá defendendo o nacionalismo como instrumento de mobilização, é isso mesmo? E se for isso, né, você podia falar um pouco melhor? E como que você também vê um pouco os militares nesse negócio de nacionalismo, né, por exemplo, quando teve o golpe em 64, eles eram nacionalistas, né, e agora você percebe como que eles dão uma guinada de aderir a um governo, porque eles estão nos principais postos, né, existem muitos militares já que estão no governo e estão ali operando essa lógica desse governo que é a entrega do Brasil, que é a entrega do Brasil, né, quer dizer, o que aconteceu com os militares? Você consegue entender? Por que não? Eu tô perguntando porque, assim, se você me falar pra mim, Toninho, o que aconteceu? Eu nunca estudei os militares, eu converso com gente que estudou, então eu não tenho nem ideia, né, mas como que você vê essas duas questões? Uma, se o nacionalismo é um elemento realmente de você aglutinar as pessoas, mobilizar as pessoas e dar aquele sentido patriótico até por conta dessa entrega que o Temer e o Bolsonaro, também o Temer já fez, o Bolsonaro vem implementando, e essa ação dos militares de Estado e um governo fortemente, hoje, eu acho que a ala mais forte do governo, eu acho que são os militares e aderir a um projeto entreguista igual a esse, eu não consigo entender isso. Então, bom, vamos falar aqui do nacionalismo, por que que eu tenho batido bastante nessa tecla de que a esquerda tem que recuperar o discurso patriótico, nacionalista e tudo mais? Bom, se a gente for ver, até, até início dos anos 2000, Brasil, por exemplo, assim, ainda, o discurso nacionalista e de defesa da soberania nacional, eu me lembro que ele tinha um certo apelo, né, entre a esquerda de um modo geral e até entre a juventude. Uma das primeiras mobilizações que eu participei foi a campanha contra a área de livre comércio das Américas em 2001, eu era da, eu era da, da coordenação de um setor da campanha, né, mais autonomista na época e tal, e as nossas consígnias eram totalmente soberanistas, apesar de, de, de ser um setor autonomista da campanha, a gente não tinha como, como fugir, né, da, da questão nacional na campanha contra a Alca, né, de falar do governo das, das corporações, da, e estarem impondo alteração de leis trabalhistas e ambientais no nosso país e no continente inteiro, então, até para um anarquista, até para um autonomista naquela época, você ser de esquerda e, e discutir nas questões relevantes do nosso país, de projeto, de país, uma visão total, passava pela questão nacional, até mesmo se você fosse anarquista, né, tinha, tinha que passar as pautas, né, e a gente tem visto um, um abandono dessa pauta, assim, tem diversos motivos que eu acho que não necessariamente precisaria entrar aqui agora, né, eu acho que tem inclusive interesses que fazem com que a questão nacional seja esvaziada na esquerda, não acredito que foi um movimento natural do nosso campo, né, para mim isso daí foi um movimento direcionado, envolvendo muito dinheiro, muitas fundações aí e tal, né, mas aí é um, é um outro papo que a gente pode, mas, então, a gente perdeu a questão nacional, o discurso nacional e a gente ficou descolando do povo na medida que o governo petista foi evoluindo, ao invés da gente reafirmar a questão nacional, a gente foi se descolando dela e, e, querendo ou não, a nação e Deus, cara, são chaves de diálogo que qualquer cidadão entende em qualquer canto do país, né, não, então, a gente, a gente já, a gente abriu mão de uma chave de diálogo muito importante. A, tanto como chave de diálogo, a questão nacional, ela é importante, tanto como chave de diálogo de mobilização, quanto como pauta concreta para mudar a realidade do nosso povo. Como você mesmo falou, os caras estão entregando o país, né, e não é agora de Bolsonaro, é desde a, da Ela Temer a coisa avançou muito, né, o que era um pouco mais comedido nos governos petistas, né, tentava ter um tantinho de soberania aqui e ali, a partir da Era Temer foi, é, tá vendendo o país, né, e o governo Bolsonaro é mais radical ainda nisso. Então, a questão nacional, ela também é educativa para mobilizar o povo educando ele porque que ele está sendo mobilizado, para ele resgatar o país, para ele garantir a qualidade de vida dele. Então, eu vejo essa, de uma forma bem simples, daria para a gente aprofundar, trazer pensadores, conceitos, mas resumidamente é isso. E historicamente, todas as últimas revoluções que a gente teve aí no mundo, né, dos anos 70 para cá, elas sempre tiveram um elemento nacional envolvido. Sempre foi uma combinação do elemento nacional com o socialismo em certa medida, se não o socialismo explícito, mas questões de cunho social e de bem-estar do povo, né. Então, todas as revoluções bem-sucedidas que a gente vê e às vezes até as mal-sucedidas ou que estão estagnadas, como o próprio Rojava no Kurdistão ou Chiapas no México, sempre envolve a questão nacional de um povo, de organizar o povo e de libertar esse povo, né, combinado com essas questões que vão mais para o viés do socialismo. Os militares, pelo que eu tenho conversado com o pessoal que pesquisa militares e tudo mais, os militares, assim, a doutrina deles é a doutrina das academias militares norte-americanas. Isso se consolidou completamente no Exército brasileiro. A gente teve aí um, pode-se dizer, um surto meio nacional desenvolvimentista durante aquele período do Geisel, né, um pouco Figueiredo e tal, mas esse setor do Exército mais desenvolvimentista, que poderia se dizer mais patriótico, ele ficou meio queimado dentro do Exército. Ele ficou, por que que ele ficou meio queimado? Porque foi ele que apagou a luz, né, ao sair da sala. Então, boa parte do, boa parte do, do ONU, de ter encerrado o regime militar, ficou com essa ala mais desenvolvimentista, né, e com o passar do tempo, esse pessoal foi sendo neutralizado no Exército, tanto que eles não têm nenhum grande quadro conhecido e tal, pode até ter ainda oficiais, talvez até generais, que são de uma ala mais desenvolvimentista, mais próxima do que que era o Geisel e tal, mas eles não têm relevância, e a gente tem visto que a que a a doutrina militar norte-americana está muito enraizada nesse pessoal. Isso foi um grande erro do PT, de não ter mexido nos currículos militares, né, todos os governos democráticos, pós-ditadura, pós-constituição de 88, quiseram tratar o país como se os militares não existissem mais, né, sendo que eles só estavam no quartel monitorando e tutelando o que estava acontecendo, e agora a gente está colhendo os frutos disso, porque muita gente fala, a Comissão da Verdade tinha que ter avançado, mas não é só a Comissão da Verdade, é uma coisa mais profunda, o currículo militar tinha que ter sido alterado, o presidente tinha que ir lá e exonerar tal general, promover outro, sabe, fazer, interferir mesmo, né, o poder civil tinha que ter interferido nas Forças Armadas de forma mais contundente quando a gente tinha força social para isso, quando o governo Lula tinha 80% de aprovação, sabe, esse tipo de coisa, né, como foi feito na Argentina, por exemplo, na Argentina, eu gosto de usar o exemplo da Argentina, porque o Néstor Kirchner era um presidente civil e ele chegou lá e falou, ó, a gente vai acertar as contas com o passado, e ele obrigou o ministro da defesa a retirar os quadros dos presidentes militares, do panteão de presidentes lá da Casa Rosada, e essa história é muito interessante, porque ele chamou o primeiro cara que era para ser o ministro, e ele falou, ó, a primeira coisa que você vai fazer com o ministro é retirar o quadro dos ditadores, e aí o cara falou, não, não vou fazer isso, ah, então você não vai ser ministro, e sabe quantas pessoas ele chamou, até um aceitar, ele chamou oito generais, só o oitavo aceitou, o oitavo virou e falou, não, isso que você está pedindo é correto, eu vou lá fazer isso, aí ele foi lá, o próprio ministro retirou os quadros, e a partir daí começou um acerto de contas, né, do povo argentino com a época do regime militar, e tanto que a gente vê hoje na Argentina tem mais de 500 ex-genocidas, 500 genocidas presos, né, coisa que aqui no Brasil não tem um preso pelos crimes que cometeram, e lá na Argentina tem mais de 500, então, a gente não fez o acerto de contas com o regime militar, a gente não mexeu nas academias militares, deixou eles editando livros, não sei se você sabe, mas o Exército tem uma editora chamada Biblioteca do Exército, e essa, se você for ver os livros que eles editaram nos últimos 16 anos, 17, 20 anos, é um monte de livro anticomunista, tem livro que teve até o Olavo de Carvalho no lançamento, né, um dos livros que eu não me engano, se eu não me engano, se chama Revolução Gramsciana no Brasil, que é um livro atacando o PT, falando que o PT quer fazer a subversão, e foi editado durante o governo do PT pela editora do Exército, então, o que a gente vive é um, é uma desplicência da nossa parte, né, do campo da esquerda, de não prestar atenção nisso, ainda empoderamos esse pessoal, mandando eles para o Haiti, cumprindo o papel aí de força de ocupação de um país, né, então eles ficaram lá praticando tudo que eles estão fazendo agora, se a gente for ver o modelo ideal que esses caras querem de governo, é o que eles fizeram no Haiti, esse é o modelo de governo que eles querem fazer aqui, militarização de favela, da periferia, né, ultraliberalismo, entregar o país para uma força estrangeira, que foi o que eles fizeram lá, então a gente está numa situação bem complicada, os nossos militares, eles, por enquanto, né, dos que têm se manifestado, a maioria está totalmente alinhada com a doutrina militar norte-americana, que enxerga o Brasil como quase que uma colônia, uma extensão, eles chamam de aliado natural, né, que os Estados Unidos é o aliado natural do Brasil, que isso daí é o que falam para eles lá na academia militar, né, porque na verdade lá no Pentágono, eles devem pensar, o Brasil é a nossa colônia, esses caras não podem ter nenhum outro país de influência lá. Sim. Otávio, como que você vê o movimento de massas, a gente falou um pouco, né, do movimento de fascismo e tal, mas como que você vê também a questão das frentes, né, tem a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, né, como que está o papel das frentes de massa aí no momento atual? E já emendando também e o papel das eleições municipais, as eleições podem cumprir o papel de luta antifascista, como que você também vê tanto o movimento de massas também como o movimento institucional, ou seja, as eleições, né? Então, o movimento de massas, você falou das duas frentes, né, Brasil Popular e a Povo Sem Medo? É, e fora essas frentes, né, o MTST, apesar que o MTST compõe o Brasil de Brasil Popular, né, mas os sindicatos, tem sindicatos de independência, não está em uma das duas frentes, né, como que você vê os movimentos de massa hoje no Brasil, né, no papel da luta contra o fascismo, né, do bolsonarismo, toda essa conjuntura e também o papel das eleições municipais, porque era muito claro que pelo Bolsonaro parece que se adiasse as eleições agora, para ele seria melhor, né, porque eu acho que ele vê um movimento, pelo menos eu vejo assim, de uma ocupação novamente da direita e talvez o assento direita perdeu um pouco de força, né, talvez ele queria adiar para ver se ele conseguia retomar um pouco o protagonismo, não sei, né, queria escutar um pouco de você. Tá, bom, dos movimentos de massa, a atuação, eu abordei um pouco aqui, né, o que eu tenho visto aí de atuação dos movimentos de massa me parece que eles estão razoavelmente perdidos em relação à conjuntura também, né, do mesmo jeito que eu não tenho visto a esquerda institucional ter participação efetiva na disputa política atual, os movimentos também estão razoavelmente enfraquecidos. Dá para entender em parte porque a força dos movimentos é ir para a rua, né, é greve, é manifestação, é piquete, são manifestações de massa, mas me parece que é uma coisa também de uma análise limitada do momento atual. Eu, 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 sinceramente, eu não entendo ainda como que não foi criado um estado maior dos movimentos populares brasileiros para lidar com a questão do Covid-19, né, eu não consigo entender como é que está cada um fazendo uma coisa e a gente não tem ações para otimizar esses recursos e otimizar essas mobilizações, né, cada um fazendo o seu assim sem conversar com o outro, é uma coisa, é uma coisa surreal que eu estou, não, não, não consigo entender. Isso daí talvez seja porque a gente não tem um líder, não tem um líder de consenso que dá essa narrativa unificadora e organizadora. Mas a visão que eu tenho é que a gente está, os movimentos populares mais organizados, eles estão bem engessados diante da conjuntura tanto do Covid-19 quanto para segurar o fascismo do governo Bolsonaro. Estão mais reativos do que ativos e propositivos. e a eleição municipal, Toninho, esse daí que é um tema caro a você vereador também, a eleição municipal, ela é, e desse ano, ela é o momento decisivo para a gente saber quanto tempo vai durar o bolsonarismo e na nossa, assim, na nossa sociedade. Tem diversos outros elementos que estão colocados, mas em relação ao bolsonarismo, as eleições municipais vão ser o termômetro de quanto ele vai conseguir se enraizar, na base, porque diferente de deputado estadual, deputado federal e governo federal, eleição municipal é prefeitura e vereador. Então, é o nível do Estado brasileiro mais próximo da base e é onde eles vão conseguir capilarizar e se enraizar, fazer coisas, por exemplo, isso que eu falei, ações assistenciais, que isso daí é uma força, né? Se a gente for ver todos os movimentos populares ou político-populares do mundo, tem programas sociais de assistência social muito significativos que depois revertem em força política eleitoral, né? A gente vê o resbolar no Líbano, a galera só fala do resbolar como grupo de resistência armada, mas a maior parte do resbolar é uma estrutura de assistência social que se reverte em força política na hora das eleições. A gente vê o Morena no México do presidente López Obrador, o Morena tem um trabalho de assistência social gigantesco no México inteiro, não só de assistência social como de educação popular, né? Então, é uma ligação, um movimento e projeto político muito clara, né? O MAS na Bolívia até o golpe, pelo menos, eles também tinham muitas ações de uma ligação muito intrínseca assim com o movimento popular e projetos de assistência social. Então, o bolsonarismo, se ele avança nessas posições municipais, principalmente de vereadores, não precisa nem ser prefeito, mas se ele elege uma quantidade muito grande de vereadores, ele vai se enraizar na sociedade, a real é essa. ele vai se enraizar territorialmente, que isso daí é importante a gente pensar. O território, né? Que é um dos elementos constitutivos da nação, você ter o controle territorial é importante para ter poder político. Você, como vereador, deve saber que boa parte dos votos de um vereador vem de uma base territorial específica. Depois, tem o restante que vem pulverizado em outros cantos, mas 40, 50% dos votos de um vereador eleito aqui em São Paulo vem de uma base territorial específica. Então, ter território é ter poder político, ter trabalho territorial é ter poder político. O que a gente precisa é fazer o quê? Com que esses caras de preferência não elejam ninguém. Porque se eles não elegerem vereadores, não elegerem prefeitos e tudo, vai ser mais fácil a gente superá-los. Porque o bolsonarismo, ao contrário de outras forças políticas, como um PSDB da vida, ou mesmo um DEM da vida, setores, o bolsonarismo é uma força que não é saudável a gente ter ela na nossa vida democrática. Eles promovem abertamente o fascismo, a intolerância, o autoritarismo e a entrega do país para forças estrangeiras. Então, não que a centro-direita não faça isso, mas não nesse nível de bestialidade e de ameaça à sobrevivência das outras forças políticas. Então, acho que é uma tarefa fundamental que a gente precisa ter, no mínimo, fazer com que esses caras elejam o menor número possível de vereadores. Mas, de preferência, é fazer ações para eles não elegerem ninguém, assim, cara, de desmontar, acho que tem que dar um apoio a essa investigação do gabinete do ódio, do fake news, porque isso daí pode acabar com toda a máquina deles de uma vez, sabe? Pode ser um grande golpe na máquina bolsonarista num ano de eleição municipal, porque se eles fizerem eleição municipal agora, com a estrutura de fake news e gabinete do ódio funcionando perfeitamente, a gente vai tomar uma lavada em todas as câmaras municipais. Na real é essa, né? Se a gente não tiver alguém que... Se a gente não tiver uma estratégia para anular essa campanha de fake news, essa loucura toda que eles promovem, vai chegar no dia da eleição, vai aparecer um monte de boato contra candidatos de centro-direita e de esquerda e a gente vai ver um monte de bolsonaristas sendo eleitos e aí eles vão se enraizar na sociedade. Ele se enraizando vai ser mais dolorido, né? A gente superar o bolsonarismo, ou o fascismo, né? A gente vai ser mais dolorido a gente superar o fascismo a médio prazo. Então, em minhas gerais, é isso que eu tenho visto das eleições municipais. A gente tem uma tarefa muito grande. E para terminar, acho que a última pergunta, é... E como você vê a situação específica de São Paulo, né? A gente vê a esquerda aqui também bastante fragmentada, né? O PT já tirou o candidato deles, que é o Gilmar Tato, né? Foi uma disputa muito acirrada com o PT, praticamente foi 50%, 50%, né? O pessoal vai fazer as suas prévias entre os três pré-candidatos, né? A Samia Bonfinho, o Boulos e o Carlos Janazzi. E você vê essa disputa aí do Ciro Gomes querer ser a alternativa para 2022, alguns aliados que eram aliados de primeira hora do PT, embarcando nesse projeto do Ciro, que acaba dividindo aqui muito a esquerda, né? E tem o Márcio França, que não é de esquerda do meu ponto de vista, mas tem essa roupagem de esquerda, até porque votamos aí, né? A Sociedade dos Progresistas acabou voltando ali para tentar impedir o Dória aqui no segundo turno, né? Então você vê uma fragmentação no campo da esquerda muito grande aqui na cidade de São Paulo. Não corre o risco aqui de ter um candidato de centro-direita e um de direita aqui? Direita de luta, direita mesmo, da direita na Brava e um mais pegando esse centro-direita, né? Como que você vê isso? Para mim, assim, eu não gosto de pagar de mãe de nada, mas para mim o futuro é esse, né? Para mim, o futuro é esse. Eu acho que a gente, eu acho que o que a gente vai ver aí com essa fragmentação da esquerda, com essa falta de visão estratégica, não só dos partidos, mas dos movimentos sociais, a gente vai ver uma, a gente vai ver um segundo turno da direita com a centro-direita. Não estou com esperança que a campanha do Tato anime, o eleitorado tradicional do PT, mesmo com o Lula fazendo campanha para ele, não sei se isso daí decola, né? E a questão do pessoal ainda está indefinido, né? Se é o Guilherme, se é a Sâmia, não se chegou ainda a uma decisão. Em relação ao pessoal especificamente, eu acho que o partido corre o risco de, depois desse processo de prévia, sair rachado, né? Não rachado, que vai ter um rastro de fato no partido, mas o setor que não ganhar não vai se empenhar na... O setor que não ganhar as prévias, eu acho que ele corre o risco de não se empenhar com todas as forças para eleger o setor ganhador, né? Pelo pouco que eu tenho visto, assim, da disputa e de como as pessoas estão se manifestando nas redes em relação a isso, assim, não está me parecendo uma disputa muito normal, muito saudável, assim, né? Eu acho que de certa forma não... De certa forma me parece, assim, a impressão que eu tenho é que essa prévia... Desculpa até estar falando isso do seu partido, Toninho, mas a impressão que eu tenho é que de certa forma... É para falar o que você acha. Me parece que a prévia, a prévia do jeito que está colocada, ela... Ela acaba... Ela acabou criando uma... Ah, uma cisão que vai se refletir na hora que defender o candidato, sabe? Na hora que defender o candidato eu acho que isso daí vai se refletir e tudo mais. Eu não sei, uma coisa que eu sempre defendi, mas aí é muito polêmico para... para as pessoas que estão organizadas em partidos é que as prévias fossem abertas para a sociedade e não só para os filiados. Eu acho que isso daí seria já uma pré-campanha violenta, né? Ter uma prévia do PSOL aberta para a cidade inteira. Ah, você vota em São Paulo independente de você ser filiado ou não vota aqui nas nossas prévias, né? E isso daí eu acho que ia ser legal porque aí ia dar uma mobilizada, né? Fazer uma bela numa pré-campanha e independente de quem fosse vencedor ia ser um... ia ter um... que eles vão estar sendo aberto, né? Agora, restringindo as prévias aos filiados eu acho que tem esse risco, né? No momento político que a gente está e também porque me parece que o PSOL as correntes elas... elas... bem distintas entre si de... às vezes até de método de análise da realidade, assim, né? Uns analisam uma coisa, outros analisam outra, tal, do mesmo ator, sabe? Então, fica meio complicado, né? Quando não tem essa régua comum, assim, pelo menos para analisar indicadores e realidades. Então, a esquerda, atualmente, com tudo que está colocado não tem nenhuma tendência de que a esquerda vá ter um desempenho satisfatório nesse processo eleitoral. Talvez o Boulos e o PSOL, caso... Porque a pesquisa que eu vi falava do Boulos, né? Mas caso, por exemplo, o PSOL... Não sei se essa pesquisa que eu vi se concretiza e o PSOL tenha 10%, 9% dos votos, vai ser um grande desempenho para o PSOL. Interessante, né? Mas não pode acontecer se isso acontecer, não pode acontecer igual com o Haddad, né? O Haddad, a gente viu o Luiz Herondina e outros ter uma porcentagem de intenção de voto até que grande, e quando chegou na última semana, isso daí murchou, porque todo mundo para impedir a direita, falou, olha, quem tem mais possibilidades é o Haddad. Vamos lá. se de repente se a pré-candidata do PSOL for o Boulos, o Assami ou o Carlos Genasa, de repente se eles chegarem ali em uns 8% a 10%, você vê essa possibilidade? Não, pode, cara. Aliás, olha, eu espero que eu esteja errado, viu? Mas a impressão que eu tenho é que chegando na véspera do primeiro turno, vai ter voto útil no Márcio França. Não vai ser nem no Tato, nem no Boulos, vai ser no Márcio França, é pior ainda. Eu tenho essa impressão também. De a mim, inclusive, gente do PSOL falando, olha, se chegar ali na hora é o Márcio França, voto no Márcio França. Que tal? É, então. As nossas condições estão muito ruins, cara? Em termos de organização, em termos, você falou, dessa relação com a base, né? A gente vê aí que é o Bruno Covas entregando mais de 200 mil cestas para a cidade de São Paulo e está entregando isso na mão de vereadores que estão fazendo cadastro aí para essa base eleitoral, né? E os assessores, os vereadores de direita estão falando, aqui é o vereador fulano de tal. E não é dinheiro público, né? É da secretaria, mas é o jogo, né? É o jogo, né? É o jogo. É o jogo. E aí os caras veem o quê? É o tal vereador que está aqui ajudando a gente, não sei o que, não sei o que lá, né? Exatamente. Vai ficar cada vez mais estreito para a gente, assim, para o caminho, né? Eu não sei, você, inclusive, parece que estava, inclusive, na nossa reunião de assessoria, que a gente vem analisando essa questão na assessoria e a gente está com uma confluência muito grande aí do que você está falando e do que a gente também está projetando e analisando, né? A coisa não vai ser fácil para a gente. O pessoal até por conta, eu acho, da candidatura do PT deve crescer o número de vereadores, a gente não sabe se vamos para quatro ou alguma coisa em torno disso, mas a bancada do PT deve diminuir, né? Essa é a nossa projeção, inclusive, porque, por conta disso, não é uma candidatura igual a Haddad, ele tinha nove, dez vereadores. Eu não sei se o Suprici repete os 300 mil votos, também vai ter uma hora que o eleitor vai cansando um pouco que é alguma novidade, apesar que o PT vai lançar algumas novidades legais, né? Tem uma candidatura LGBT aí muito legal de um companheiro, tem a Carmen também que é uma militante aí do movimento de moradia também, né? A mãe da preta. Tem a Carmen. Então, também tem umas renovações do PT que podem dar um empuxo aí, né? Então, não sei, mas a princípio eu estou vendo com muita preocupação. eu acho que nós vamos ter uma Câmara Municipal pior do que essa. Olha, eu estou em duas legislaturas. Essa já é bem pior que a anterior. E a nossa projeção que a próxima vai ser pior ainda se o povo também a gente não conseguir criar essa conexão logo com o povo aí, né? O pessoal está entendendo o que está acontecendo, né? A política econômica do Guedes que está se empolgando toda essa miséria para a sociedade, né? Para a gente conseguir e se a esquerda e de certa maneira mesmo com candidatura diferente não tivesse um discurso mais afinado, né? Ajudaria, né? A politizar um pouco as pessoas nesse processo, né? Mas a gente veio com muita preocupação. É. É, a gente não tem um discurso afinado e inspirador para o senso comum, né? Não se criou essa narrativa esse discurso mobilizador Eu recomendo até, Toninho se você tiver um tempo dá uma... Adquire lá o livro do... Eu posso até pedir para o pessoal te mandar aqui o livro do Por um Populismo Esquerda que ele fala sobre essa questão, né? Da mobilização via... via discursos antagonísticos, né? de mostrar ó, o inimigo é esse temos que organizar o povo do país etc, né? É uma estratégia que tem funcionado em diversos países eu acho que aqui no Brasil a gente no curto período que a gente tem a forma mais rápida de organização seria isso, né? Um discurso de... um discurso mobilizador assim de combate a quem está entregando o país, né? E aí a gente tentar canalizar isso para eleições municipais Tô vendo aqui que você deu uma travada Toninho não sei se eu que travei ou você que travou eu vou sair e vou entrar de novo aqui É, pelo visto só tô eu aqui Taca! Eu caí Caiu também? Tá Eu achei eu e você caí É, então eu caí aqui A internet aqui é muito ruim muito ruim sabe? A internet na periferia é uma desgraça É, tô ligado eu não preciso nem ser periferia eu moro aqui no Bexiga a minha internet também é bem sofrível assim, né? Eu tô pensando essas crianças como devem estar sofrendo esses adolescentes nessas plataformas digitais como aqui uma parte não tem nem computador nem como de pagar uma internet, né? Quanto mais ainda a qualidade aqui que pra eles estão fazendo essas atividades Bom, mas eu acho que é isso né, Taca? Eu acho que a gente chegou no final, né? Batemos um papo Deixa aí eu esse último bloco pra você falar alguma coisa que você acha importante de repente eu não te perguntei isso, ah, isso aqui eu gostaria de falar e o Toninho não perguntou né? E se você também perguntei tudo fica à vontade já também de fazer as suas considerações finais e dar um salve pra galera aí, né? Que vou que a gente aí uma hora assistindo na gente Tá certo então, Toninho Bom, primeiro agradecer aqui o convite do mandato foi muito legal conversar com você ver que a gente tá com bastante convergência na análise do cenário infelizmente não é uma análise muito muito positiva mas é realista pelo menos e o que eu recado aqui acho que é isso é dar uma reforçada nessa questão da gente pensar o resgate não só do discurso nacional mas também dos símbolos nacionais por parte dos movimentos populares por parte da esquerda mostrar quem são os entreguistas e quem são os verdadeiros patriotas aqui desse país e sempre pensando num caráter popular do nacionalismo num caráter popular de classe porque nacionalismo sem a gente levar em levar a questão de classe junto com o mesmo peso aí vira fascismo vira chalvinismo vira demagogia então o patriotismo de esquerda o nacionalismo de esquerda ele tem que ser sempre a questão de classe no mesmo nível e sobre as eleições municipais gente é muito trabalho a gente tem que ter muito trabalho pra impedir esses caras de se enraizarem na sociedade eu acho que temos que ter diversos comitês não só comitês eleitorais de eleição de esquerda mas comitês também pra denunciar os candidatos de direita dos crimes que eles estiverem cometendo a gente tem não pode dar paz pra esses caras porque se eles se enraizarem na sociedade vai ser mais dolorido a gente superar esse período e conheçam o site caixadeferramentas.org e o nosso canal no Youtube Caixa EAD hoje às nove da noite a gente vai ter uma live no youtube.com barra Caixa EAD onde a gente vai falar com o advogado Hugo Albuquerque a gente vai discutir se a delação do Queiroz vai ser suficiente pra derrubar o Bolsonaro então vai ser hoje às nove da noite no nosso canal de Youtube obrigado Toninho bom, obrigado você também queria agradecer você aí pelo tempo e minha disposição e prontidão de estar aqui batendo um papo com a gente e você eu acho que das pessoas se eu bater um papo você é a pessoa que eu acho que é mais direta consegue porque pra gente isso é muito importante porque nossa base tem que explorar o servidor público mas a maioria que acaba é uma base popular então você conseguiu eu acho que identificar discussões complexas mas transformar em uma linguagem super acessível pras pessoas que estão nos escutando aí assistindo então pra mim você foi bem direto conciso eu acho muito importante ter essa condição de síntese e de concisão pra falar parabéns aí viu eu acho que eu não conseguiria parabéns obrigado bom gente você que está em casa aí vamos aí pro debate não discutindo e lutando contra o fascismo fora o Bolsonaro mas tem que levar com ele também essa política econômica não adianta derrubar o Bolsonaro e a política ser a mesma só mudou só mudou as forças vai ficar tudo do mesmo jeito e se você puder fique em casa lute pelo direito de ficar em casa não é um privilégio ficar em casa o direito os governos tem que dar comissão para isso para você ficar em casa porque não temos nem vacina nem remédio eu sempre falo isso então o enrolamento nesse momento é o melhor remédio até a gente conseguir aí uma vacina a humanidade conseguir uma vacina e que seja gratuita para todo mundo não pode ser só que eles têm dinheiro ter a vacina e a população mais pobre ficar aí morrendo por conta do Covid tá certo? então um abração a todos um abração para você estar um abraço Toninho até mais até mais um abraço tchau tchau Obrigado.